Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a cultura do coco. Tem uma dúvida muito interessante, dá só uma olhadinha. A agropecuária CPG fez a seguinte pergunta. Qual a principal causa de uma planta de coqueiro não se desenvolver? Coqueiro já com dois anos. Vamos lá. Primeiro ponto importante, não dá para eu te falar uma causa. Não existe uma única causa que traz todos os problemas para a cultura do coco. Primeiro que eu precisaria estar junto com você lá no campo para a gente poder identificar junto o que pode estar ocasionando. Porém, na cultura do coco existem cinco principais causas. 90% de chance que uma dessas cinco causas é o que vai estar ocasionando o seu problema que está atrapalhando o desenvolvimento do seu coqueiro. Então eu vou falar sobre essas cinco causas e vou te ajudar a identificar o que pode estar acontecendo de acordo com essas informações. Vamos lá. Então, primeira causa. Primeira causa muito importante é a água. A cultura do coco é uma cultura extremamente exigente em água. Todo mundo acha porque vê lá um pé de coco lá na praia ou em algum lugar que fica lá sem ninguém estar molhando, somente aí com a água da chuva e que o coqueiro pode se desenvolver para a produção dessa forma. Não pode. A cultura do coco não é uma cultura de sequeiro. É lógico, ela pode crescer, pode se desenvolver com o passar do tempo, mas quando a gente fala em produção, não, não pode ser dessa forma. Ela é uma cultura altamente exigente. Só para você ter uma noção, a cultura do coco aí adulta, ela dependendo da região, de como que estiver o clima, ela pode chegar a consumir de 100 a 150 litros de água por dia. Isso mesmo, de 100 a 150 litros de água por dia. É uma quantidade de água muito grande. Então, a primeira possível causa pode sim ser por falta de água. Seja ir para uma seca muito grande, seja porque você não está irrigando da forma correta, não está parcelando a irrigação. Enfim, verifique primeiro a irrigação. Agora vamos para o segundo ponto. O segundo ponto muito importante é a luminosidade. Se a cultura do coco, se a sua cultura, ela não está recebendo luz de forma correta, pode sim estar ocasionando algum tipo de problema. Se você pegar um espaçamento ideal, aí nas principais regiões, você pega um cocanão, por exemplo, a gente precisa de um espaçamento de pelo menos 7,5 metros, 8 metros. Tem gente que espaça ainda mais. Para quê? Para que eu consiga ter o espaço correto, para que a minha planta possa receber luminosidade de forma correta e que não haja competição também, seja por água, nutrientes, entre outros. Então é muito importante que a minha cultura esteja recebendo luz. Se você tem aí algum tipo de árvore, algum tipo de sombreamento próximo às suas culturas, isso também pode estar influenciando. O terceiro ponto, a terceira causa de muitos problemas na cultura do coco é a deficiência nutricional. Deficiência nutricional também é um problema comum na cultura do coco. Como eu disse anteriormente, além de ela ser exigente em água, ela também, nutricionalmente falando, ela também é muito exigente. Você disse que a sua cultura tem dois anos. Só para você ter uma noção, uma cultura de dois anos, um corpo de dois anos, precisa de pelo menos 200 a 250 gramas de nitrogênio por planta por ano. Uma cultura de dois anos. Quando ela chega a seis anos de idade, passou de seis anos de idade, ela vai precisar de pelo menos 600 gramas de nitrogênio por ano. E quando a gente vai para potássio, esse valor é ainda maior. Se você verificar uma planta de seis anos de idade, dependendo de como tiver o potássio no seu solo, de acordo com a análise de solo, essa quantidade de potássio pode ser de 1.200 gramas, ou quer dizer, 1.200 gramas de potássio. É lógico, se o seu potássio estiver baixo na análise de solo, se estiver médio, a gente vai cair um pouco esse valor. Mas só para você ter uma noção de que a cultura do coco é muito exigente nutricionalmente. Então o que eu te aconselho a fazer? Se não foi água, não foi luminosidade, o terceiro ponto, o que é a nutrição? Faça análise de solo e faça análise de folhear, para você fazer essa comparação e ver se ela não está precisando de algum nutriente, se não tem nada indeficiente. É lógico, fazer análise de folhear em coco, ela tem aí as suas características, ok? É muito importante que você verifique qual a forma correta de se estar fazendo análise de folhear em coco. O quarto ponto, a quarta causa de problemas na cultura do coco é o frio. A cultura do coco é uma cultura que sente muito frio. Eu não sei qual a sua região, mas se a sua região tem uma temperatura anual média abaixo de 22 graus Celsius, pode ser isso. É uma cultura que não tolera quantidade de temperaturas muito baixas. Quando eu falo temperatura anual média, é quando você pega a temperatura do ano todo e tira a média dela, ok? Não é que você agora atingiu 22 graus Celsius, quer dizer que o coco vai parar de produzir. Às vezes você tem uma região que é bem quente, mas que no inverno ela pode chegar a essa temperatura. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que se você tirar uma média anual e ela estiver próxima e abaixo de 22 graus Celsius, é uma região que, infelizmente, não vai produzir coco de muita qualidade. Sim, existe geneticamente falando algumas culturas que estão sendo produzidas, mas não é o nosso caso, acredito, ok? Então, se a sua região é uma região que as temperaturas anuais são abaixo de 22 graus Celsius, possivelmente esse pode ser o problema. No geral, é uma cultura que vai precisar de 26, 27, 28 graus Celsius como média de temperatura anual, ou seja, pegando o ano todo. Não quer dizer que se ela, em alguma época do ano, essa temperatura foi muito para baixo, ou foi muito para cima, quer dizer que ela não vai produzir. Não é isso. Estou falando se você tirar a média anual. Então, temperatura também é um fator muito importante. Bom, o quinto e último ponto, a quinta e última causa comum na cultura do coco são as pragas e doenças, que não é menos importante. Pragas como a broca e o ácaro, doenças como a mancha foliar e o anel vermelho, entre outras pragas e doenças, podem ser comuns. Tem muita gente que acha que as pragas e doenças no coco só aparecem na produção de frutos, e não é. Pode aparecer, sim, desde a formação de mudas, ok? Então, é muito importante que você verifique estes pontos. Se você não tem um agrônomo, um técnico, um agropecuário próximo, que trabalhe diretamente com você, ou se você não é um profissional nessa área, eu te aconselho a procurar um profissional. Verifique com esse profissional para fazer aí a sintomatologia, para fazer a diagnose deste ataque, porque se não é temperatura, se não é água, se não é deficiência nutricional, se não é luminosidade, possivelmente pode ser um ataque de pragas e doenças. Ok? Essas são as cinco principais causas de maior intensidade de problema na cultura do coco. Então, o que você deve fazer? Pega lá um papelzinho, faz um checklist, verifica como está a luminosidade, se não tem ensombreamento próprio, verifica como que está a questão nutricional, faça análise de solo, faça análise de foliar, verifique como está aí a distribuição de água para a sua cultura, muito exigente de água, verifique como que está aí, se você tem possivelmente um ataque de pragas ou doenças, e verifique também como que é o clima da sua região, se não pode ser a temperatura que está atrapalhando. Beleza? Eu espero que eu possa ter ajudado de alguma forma com esse vídeo. Se tem alguma informação que você quer acrescentar, basta colocar aqui embaixo desse vídeo, ou se tem alguma dúvida, coloca aqui, que em breve nós vamos estar te respondendo. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.